Realmente me surpreendeu também, não imaginava que a mulherada estava assim. Mas e você aí de casa, concorda com essa pesquisa? Mas afinal, por que isso está acontecendo? Qual o motivo dessa mudança? Para falar sobre esse assunto eu convidei a terapeuta comportamental, Karina Simões. Lembrando que aqui você pode participar pelo telefone 3513708 e pelo nosso Twitter, arroba TV Tambaú. Karina, também te pegou de surpresa ou você já estava por dentro, já imaginava que isso estava acontecendo mesmo? Toda essa revolução. Então, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui sempre. Não me pegou de surpresa, ao contrário da Daniele, que deu a entrevista da psicóloga. No consultório eu tenho visto exatamente isso sim. A procura de homens, inclusive, fazer terapia para tentar entender esse campo novo da mulher. Está pegando então os homens de surpresa. É, entendeu? Então assim, isso não vem me surpreendendo, vem crescendo isso sim. Eu me vejo nessa pesquisa. Também? Eu dei prioridade, né? Assim, a minha carreira profissional para depois ter o casamento e ter filhos, como hoje eu já tenho essa fase completa. Graças a Deus. Mas então, eu vejo isso crescendo sim, Marcele. No consultório a demanda é muito mais de homens, como eu te falei, frustrados, angustiados, em busca, inclusive, de quererem ter filhos. Homens no segundo relacionamento, é muito comum. No segundo ainda não conseguiu ser pai. É, ou conseguiu e foi frustrado. A mulher já casou com o outro, porque a mulher agora está se realizando profissionalmente nesse segundo casamento, porque não deu tempo no primeiro. E aí ele perdeu esse vínculo de pai, do primeiro filho. E aí quer ter com essa nova mulher. Mas você acha que é só por causa disso? Porque a mulher quer o crescimento profissional, que está colocando o casamento de lado? Ou você acha que tem mais alguma coisa envolvida? O principal e real motivo é, de fato, o campo do mercado. A mulher tem invadido espaços onde era só masculina, né? Então ela tem crescido. É o principal motivo. Por trás disso, vem outras questões culturais, que a gente está passando por reformulações culturais, graças a Deus. O campo da sexualidade da mulher está reformulando, né? Quer dizer, antigamente a mulherada aceitava estar num casamento, mesmo sem ter prazer, mesmo sem estar satisfeita. Isso não existe mais. E isso está mudando completamente, né? Então hoje a mulher está muito mais ativa, mais assertiva. Ela sabe mais o que quer na relação e na profissão. Está podendo escolher, digamos assim. Ah, graças a Deus, né? Coisa boa. É. E os homens estão aí, desesperados. Ai, meu Deus do céu. E você, Laurinha? O que os homens, as mulheres estão achando essa pesquisa, hein? Interessantíssimo essa pesquisa da doutora Karina. Inclusive, Marcele, é mais fácil para o homem ser pai do que para a mulher ser mãe. Vamos combinar, né? Com certeza. Por isso que eles estão aperreados, loucos para ser pais. É, sim. Porque por mais participante que ele seja, não chega um terço da nossa participação. Com certeza. Você que é mãe, doutora Karina, sabe disso. Marcele, que será mãe em breve. Vai sentir logo, logo. Acho que eu estou na pesquisa, Laurinha. Eu estou aqui igual a doutora, como era antes que eu estou fazendo parte da pesquisa. O pessoal de casa está participando, viu? Marcele, a Jane Souza está dizendo, sim, que as mulheres só se dedicavam à casa e aos filhos e ao marido. E hoje isso está diferente. O professor Williams está dizendo que concorda com a pesquisa. Tudo isso ocorre por causa da correria do dia a dia e a mulher tem menos tempo para ficar com os filhos. É verdade. E a galera está concordando aqui, viu? Agora, diga-se, é injusto, né? Porque, assim, o homem sempre conseguiu, né? Trabalhar fora, ser independente, ao mesmo tempo conciliar, né? O casamento com a esposa, com os filhos. E para a mulher conseguir isso, conseguir essa projeção no trabalho, ela tem que abrir mão desse lado, é isso? É. Na verdade, isso é uma coisa muito cultural, né? Que a nossa educação, ela é muito maternalista. A gente veio da educação, onde a educação dos filhos é muito mais da mulher. Mas isso também existe uma pesquisa que está mudando. A gente tem percebido nas escolas a participação ativa de pais, entendeu? Eu percebo isso não na minha vida pessoal, né? Que eu vejo quando eu vou buscar meu filho na escola a quantidade de pais que vão buscar, não as mães, né? Isso é muito interessante. As reuniões, os pais estão indo. Então, eu concordo em parte com a Laurinha quando ela falou, ah, é muito mais difícil ser mãe, mas vamos nos colocar um pouco no lugar dos homens, sim. Não é fácil a carga que eles carregam de ser, né? O ativo, o genitor daquela família, né? E ainda ter a participação ativa na educação. Não é fácil para o homem também não, né? Claro que a gente carrega uma carga muito forte cultural, mas o homem também não é fácil. E eles têm crescido nessa demanda do pai. Mas não é só questão cultural não, é questão fisiológica também, né? A mulher tem que parar nove meses, né? Para levar o bebê ali, tem que... Mas não é, vocês não, vocês ficam lá só olhando lá, a mulher com barrigão, levando o bebê nove meses ali, depois dando de mamar. A gente tem aqui nossa produtora que está penando para trabalhar aqui, tem que parar, levar a filhinha dela para poder dar mamar. Hoje ela pediu, tem que dar vacina à minha filha. Ou seja, tem realmente uma dificuldade, né? Por mais que o pai queira ajudar, tem a questão fisiológica também, que só depende da mãe, né? É, não dá para negar que existe essa diferenciação fisiológica, sim, né? Mas também não dá para negar essa participação, inclusive no tema que a gente está vendo aqui, na questão do relacionamento. O homem, hoje, ele está querendo muito mais ser pai por isso, porque ele está tendo mais consciência da participação dele saudável nesse filho. Mas será mesmo que ele tenha essa consciência? Está crescendo isso, a gente não mudou completamente, né? Vamos devagar. Mas que está crescendo, a gente percebe que pais dos segundos relacionamentos estão tendo estrutura melhor, né? Cognitiva de ajudar esse filho do que a do primeiro. Porque eles se frustraram no primeiro, e aí no segundo eles querem acertar. Se arrependeram de ter sido ausentes, agora querem mudar. Eles querem acertar, isso. Será? Será? Eu fico assim, ó, bem em dúvida. Você, Laurinha, você que é mãe, mas graças a Deus não tem um pai aí super presente, né? O Ira é um sortudo, né, Laurinha? Verdade, verdade, graças a Deus, mas não é fácil, viu, Marcele? A Cássia Souza está dizendo aqui, as mulheres estão certas em se preocuparem primeiro com a vida profissional e procurar o melhor para elas. Aí, a mulherada está a favor, viu, Marcele? Independência, né? Independência. E eu acho, Marcele e doutora Karina, que a mulher é tão feliz, tão realizada profissionalmente, eu acho que isso flui. Com certeza. Com menos tempo que você tenha para se dedicar com o seu filhote, claro que a gente fica no trabalho, se dedica ao trabalho, mas você volta tão feliz para casa, é melhor do que uma mãe 24 horas frustrada, triste, infeliz em casa, eu acho. E sem papo, né? Verdade. Porque o trabalho fica ali sem papo, sem ter o que falar, né? Aliás, aproveitando o assunto, né, vamos dar os parabéns ao meu produtor, Wagner, que vai ser papai, né, Wagner? Dá os parabéns aí para a sua esposa, boa sorte, né, que vem boa hora. Aproveitando as dicas, que a gente está dando. É, já vai ouvindo aí, viu, que vem boa hora, com saúde, tudo de bom aí para a sua família que está só crescendo, e que não para nunca, né? Quem é, quem é, quem é, quem é? Não é nada, Wagner, não é nada, Wagner, não vai te deitar, rapaz, não manda em nada. Mas, Karina, qual seria a dica que você daria aí para o homem que está passando aí por essa situação, para a mulher também, que está aí invadindo o mercado, procurando um lugar, como conseguir esse equilíbrio? É, você falou a palavra-chave, é achar nem tão, tão, nem tão pouco. A mulher nem tão, ficar 100% voltada para esse lado profissional e se tornar aquela mulher difícil acesso para os homens, que é como eles chegam num consultório. É, né, é inacessível, ela é fria, ela é extremamente profissional, não quer saber de afetividade, então ela se torna essa mulher fria, né, e ela assusta esses homens, né, com certeza. E aí, e os homens, por outro lado, também, né, teriam um pouco menos de medo de avançar nessa mulher nova do mercado, que tem agora papo, né, que tem agora conversa sobre, de igual para igual, de acordo com o que, exatamente. Mas é isso, a mulher realmente não quiser engravidar, não quiser casar, o que esse homem faz? É, olha só, corre, procura outra, é isso? Quer que eu diga uma coisa? Espera que ela vai ter o tempo certo, biológico, fisiológico de querer ser mãe. O relógio biológico da mulher, ela acende, tem uma hora que ela vai querer ser. Instinto, fala mais alto, né, não tem jeito. É, tem uma hora que aparece, claro que tem as acessões, né, mas a maioria, a regra geral, o relógio biológico, se o homem tiver paciência, o relógio biológico acende. Paciência é coisa que o homem não tem. Mas, Karina, você acha que qual é a tendência agora? A tendência é aumentar realmente, que a mulherada realmente invada mais o mercado, coloque isso de lado, ou você vai chegar a uma época que vai ter um pouco mais de equilíbrio? Eu acho que a gente pode chegar nesse equilíbrio, mas ainda está um pouco distante, né? Lá no sul, sudeste, a gente já tem essa coisa muito enraizada, né? As mulheres só se preparam para ser mães depois de 35. Aqui, com 35, a gente já está com três filhos, né? É verdade. Ligada, como se diz. Então, assim, lá não. Com 35, a gente já se estabeleceu financeiramente para pensar em ter filho, não é verdade? Então, eu acho que a gente vai chegar aqui no Nordeste nessa estrutura, né? Que é saudável, é uma questão cultural, né? Questão de tempo, né? Você, Laurinha, mais papo aí com os tuiteiros de plantão, Laurinha? A Júlia estava me dizendo que está passando justamente por um impasse em casa, doutora Karina, porque ela não quer ter filho, não pode agora, pelo que ela me disse, não pode agora por causa do trabalho, e o marido está pressionando, ela disse que está ficando chato, está fugindo do controle. O que é que ela faz? Como é que é o nome dela? Júlia. Ah, tá. É, então, olha, ela tem que tentar convencer esse marido, como é, na verdade, muito mais proveitoso, ela tem que arrumar justificativas reais para o marido, que é proveitoso ela primeiro se estabelecer financeiramente. Se mexer no bolso desse marido, é muito provável que ele vá realmente entender que é melhor esperar um pouco, um ano, dois, ela estabelece uma meta junto com ele, entendeu? Tudo é questão de conversa. É, estabelecer metas, né? Planos em comum. Um casal que fica sem plano, sem objetivo, a tendência é separar. Eu preciso ter planos e objetivos em comum com esse casamento, se não... Um tempo, né, estipulado. Isso, coloca metas, aí conquistou essa, faz outra. Se ficar sem metas, acabou. Com certeza. Acho no chão. skype�, ó. E aí, já coloca mais... Se inscreva no canal.